Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de um novo mini-evento, vou dizer assim, que começou hoje e a Epic Games convidou muitos jogadores. Tipo assim, hoje muitas pessoas, inclusive eu, receberam um e-mail da Epic Games falando exatamente o seguinte. Você foi convidado. Reinicialize um amigo e ganhe recompensas. Parabéns, Guilherme. É, pra quem não sabe, tá? Meu nome é Guilherme. Mas enfim, você está entre os escolhidos para a nossa rodada de teste do programa Reinicialize um Amigo. O programa Reinicialize um Amigo permite que você ganhe recompensas ao se conectar e jogar com amigas Fortnite de quem você sente falta. Basta convidar um amigo de volta para o jogo no site Reinicialize um Amigo e desbloquear recompensas ao jogar. Quanto mais partidas vocês jogarem juntos, mais recompensas vocês desbloqueiam. E olhem só as recompensas gratuitas desse mini-evento. Desbloqueie recompensas como o Emoji Reinicialização, a Música do Lobby Mudança de Tom, a Picareta Garras Duplas e o Envelopamento Metalizado. Então, no total, você pode conseguir na sua conta esses quatro itens gratuitos. Aí você me pergunta, Iva Gabs, como que eu faço para participar desse mini-evento? Então, lá no site deles, eles comentam mais detalhes a respeito de todo esse mini-programa e olhem só, eles respondem algumas dúvidas bem interessantes. Por exemplo, quem é elegível para o programa Reinicialize um Amigo? Participantes precisam receber um convite por e-mail para entrar para o teste de acesso antecipado do programa Reinicialize um Amigo do Fortnite. Convidados precisam fazer login e se registrar no site e convidar amigos elegíveis para participar. Para ser elegível para recompensas, convidados precisam jogar uma partida com um amigo reinicializado. Confira as regras completas aqui. Então, tipo assim, basicamente, você tem que conferir o seu e-mail, o seu e-mail da conta da Epic Games. Se você recebeu o convite aí da Epic, assim como que eu acabei de ler para vocês, vocês podem participar desse evento. Se você não recebeu, aparentemente, você não pode participar, tá? Olhem só, qual será a duração do teste de acesso antecipado do Reinicialize um Amigo? O teste de acesso antecipado, o que está acontecendo agora, estará disponível do dia 19 de novembro, hoje, até o dia 26 de novembro. Então, esse mini-evento vai durar uma semana. Mas um detalhe importante, eles comentam aqui que essa aqui é apenas a fase de teste desse programa, tá? Que vai durar essa próxima semana. Se você não foi convidado agora, não fique preocupado, porque eles comentam que no futuro vai ser liberado para todo mundo, tá? Essa aqui é apenas a fase de testes, ou seja, somente algumas pessoas foram convidadas. Como eu faço para ganhar recompensas? Convidados desbloqueiam recompensas ao jogar partidas com amigos reinicializados. Os dois jogadores recebem as mesmas recompensas incríveis ao jogar partidas juntos. Confira. Então, tipo assim, se você foi convidado pela Epic Games, recebeu o convite por e-mail, é só você convidar o amigo, né, que não joga Fortnite um bom tempo, que eu já vou comentar a respeito disso, tá? E se vocês jogarem partidas juntas, vocês conseguem recompensas gratuitas. Olhem só, uma partida, recompensa A, que eu acredito, né, que seja, então, aí a música do lobby. Não, desculpa, o emoji, né, reinicialização. Cinco partidas, então, a música do lobby. Dez partidas, você consegue a picareta. E, aparentemente, vinte partidas, se vocês jogarem juntos, você consegue a última recompensa, que é o envelopamento metalizado. E aqui no final, eles comentam, então, uma parada importante. Quais dos meus amigos são elegíveis para o teste de acesso antecipado do Reinicialize um Amigo? Olhem só, para garantir a melhor experiência possível para todos os jogadores nesse teste de acesso antecipado do Reinicialize um Amigo, limitamos o total de participantes que atendem aos requisitos. Apenas amigos que não tenham jogado Fortnite há 30 dias ou mais, são elegíveis para o teste de acesso antecipado do Reinicialize um Amigo. Ou seja, resumindo aqui, se você recebeu o convite da Epic Games desse acesso antecipado, você pode convidar um amigo seu que não joga Fortnite há mais de um mês, tá ligado? Para participar junto com você. E quando você convida esse amigo, é só ele logar no site da Epic Games, e vocês podem jogar partidas juntos no jogo, que vocês dois conseguem recompensas gratuitas. Lembrando que o evento vai durar até o dia 26 de novembro, e mais uma vez, esse aqui é somente o acesso antecipado. No futuro, eles comentam que vai ter esse evento para todo mundo também, ok? Então tá aí, né, um outro mini-evento que a Epic Games tá fazendo para você conseguir recompensas gratuitas. Então vai lá no seu e-mail, dá uma checada. Se você foi convidado pela Epic Games, assim como eu, você pode participar, ok? E, gurizar, outro assunto que eu quero comentar é a respeito dos desafios da terceira semana do Festival de Experiência que foram liberados hoje de manhã. Tipo assim, esse Festival de Experiência tem desafios muito simples, né? Por isso que eu não tô postando vídeo dando dicas para vocês, porque eu não vejo necessidade, tá? Enfim, olhem só os desafios que foram liberados hoje. O primeiro deles, assim como todos, menos o último, tem três estágios. O primeiro desafio, né, o primeiro estágio, para você causar mil de dano utilizando SMG. Segundo estágio, 2.500 de dano. E terceiro estágio, 5.000 de dano, claro, né, também com SMG. O segundo desafio, o primeiro estágio, para você eliminar 10 robôs Stark, devoradores ou coletores. Segundo estágio, eliminar 25. E terceiro estágio, eliminar 50, né, robôs, devoradores ou coletores. Outro desafio, o primeiro estágio, vasculhar 10 baús. O segundo, vasculhar mais 10 caixa e munição. E o terceiro estágio, vasculhar 10 drops aéreos. Outro desafio, o primeiro estágio, para você coletar mil de madeira, pedra ou metal. O segundo estágio, 1.500. E o terceiro estágio, 2.000. E o último desafio, né, que tem apenas um estágio, um desafio simples, para você dançar em todas cinco pontes coloridas na mesma partida. Lembrando que tem a ponte roxa, vermelha, verde, azul e amarela, que você encontra nesses locais que eu estou marcando aí no mapa. É só você dançar nessas cinco pontes que você completa o desafio, né, bem de boas. E já consegue 50.000 de experiência. E os outros desafios, né, a cada estágio, você consegue 20.000 de experiência. Ou seja, esse festival de experiência, com certeza, você consegue, né, upar muito o seu nível nessa temporada. Lembrando que a temporada está quase terminando. Então, se você está um pouco atrasado, os desafios aqui vão te ajudar bastante, ok? E acabou de ser lançado, manos, o novo pacote do modo Salve o Mundo. Como dá para ver, o pacote tem uma skin, uma mochila, alguns itens do modo Salve o Mundo e mais 1.000 V-Bucks. Ele está custando 16 euros. Nessa imagem, o valor está em euros. Eu não sei quanto que está em real, né, porque eu não tenho o modo Salve o Mundo, mas se você tem esse modo, dá uma conferida para ver quanto está o preço na nossa moeda. E, tipo assim, um detalhe importante é que, mesmo se você não joga muito o modo Salve o Mundo, a skin, a mochila e os V-Bucks, né, obviamente, desse pacote, você pode utilizar no modo Battle Royale também, tá? Então, se você gostou da skin, está aí um pacote lançado hoje para você comprar e utilizar os itens aí no modo Battle Royale. Lembrando que nesse pacote também tem os outros itens exclusivos do modo Salve o Mundo para você utilizar também. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Dá uma conferida no seu e-mail, né, ver se você recebeu o convite para participar do acesso antecipado aí do evento Reinicialize um Amigo. Lembrando que, né, para você conseguir participar, você tem que convidar um amigo, né, que não joga Fortnite há mais de um mês. Então, dá aquele puxão de orelha no seu amigo, né, que não joga há um bom tempo. Assim, ele volta a jogar com você. E se vocês jogarem, né, 20 partidas juntos, vocês conseguem, né, 4 recompensas gratuitas aí na conta. Uma parada bem interessante. Lembrando que no futuro, se você não for convidado agora, vai ser liberado o evento para todo mundo participar, ok? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, para todo mundo ficar ligado que hoje de manhã, né, foi liberado a terceira semana do Festival de Experiência. Desafios que, com certeza, vão te ajudar a você upar, né, um pouco mais o seu nível agora no finalzinho dessa temporada. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!